É uma grande honra que eu recebo aqui o doutor Zanin, Cristiano Zanin. Olá, Miguel, boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje e com todos que estão nos assistindo. Doutor, prazer é todo nosso. Parabéns pelo seu livro, aqui no finalzinho já. É realmente um livro que, como eu disse, é uma espécie de arte da guerra, do Sun Tzu, só que para o Lofer. Mas antes de a gente falar sobre o Lofer, propriamente dito, a gente queria falar sobre o assunto que todos querem ouvir, todos estão muito ansiosos para ouvir, que o ex-presidente Lula, ele... Na última vez que o senhor esteve aqui, eu lembro que falamos sobre os processos do ex-presidente Lula, e o senhor falou que faltava um, um processo pendente, o processo dos caças gripe. E, recentemente, a gente recebeu a notícia de que o STF trancou esse processo, e eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que aconteceu? Houve esse trancamento, de fato? Não tem mais esse processo? Miguel, esse processo teve o seu andamento suspenso por uma decisão liminar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Então, nós mostramos ao Supremo que esse processo estava dentro daquele contexto que a Lava Jato havia programado mover inúmeras ações contra o ex-presidente Lula, a fim de prejudicar a sua reputação e também para deixar os seus advogados sem tempo para defendê-lo. Então, nós conseguimos fazer toda essa prova ao Supremo e também mostramos que a própria ação foi fabricada, foi construída a partir de afirmações absolutamente improcedentes. Na verdade, os procuradores que fizeram essa ação sabiam que o ex-presidente Lula não havia praticado qualquer ilícito, qualquer ato irregular envolvendo a compra desses casos. Eles sabiam que a compra foi absolutamente legítima e que seguiu um parecer de mais de 30 mil páginas que foi elaborado pela Força Aérea Brasileira. Ou seja, foi uma decisão legítima de governo tomada a partir de uma opinião, de um parecer das Forças Armadas. Doutor, eu estava lendo aqui a decisão do Lewandowski, do ministro Lewandowski, que cita trechos da defesa, seis apresentados pela defesa. E uma das coisas que me chamou a atenção é que você tem ali alguns trechos da Operação Spoofing, de conversas da Operação Spoofing que são apresentadas pela defesa como argumento da falta de justiça, falta de legalidade da acusação. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que alguns procuradores queriam envolver a justiça americana. Eles falam isso, eles mencionam isso expressamente, que eles se perguntam como a gente pode envolver a justiça americana. Afinal de contas, o caso poderia envolver uma empresa americana, que é a Boeing, que é a empresa produtora de aviões, que ela teria sido preterida pela empresa sueca, que acabou vendendo os caças ao Brasil. O que é muito chocante, doutor, porque você vê o Estado, a gente do Estado brasileiro trabalhando em prol do interesse estrangeiro. Em que momento o senhor identificou que havia essa tentativa dos agentes brasileiros de envolver a justiça estrangeira? E o que o senhor pensa disso? Bom, Miguel, quando nós começamos essa defesa do ex-presidente Lula, nós já tínhamos um histórico de anos na advocacia, inclusive na advocacia empresarial, com um relacionamento que também envolvia escritórios no exterior, inclusive nos Estados Unidos. Então, nós sabíamos um pouco da forma como o direito americano é aplicado para além do território norte-americano. E isso nos deu condições de perceber, já no início dos processos do ex-presidente Lula, que havia a real possibilidade de estar ocorrendo uma cooperação da Lava Jato com agentes estrangeiros, inclusive dos Estados Unidos. Então, desde o início, nós fizemos esse questionamento. E isso sempre foi negado, até porque não estava documentado em lugar algum. Ou seja, era algo informal, algo fora dos canais oficiais. Depois, ao longo do nosso trabalho, nós pedimos acesso ao acordo de remiência que a Odebrecht firmou com o Ministério Público do Brasil e que previa pagamentos também para outros países, a Suíça e os Estados Unidos. E, para nossa surpresa, depois de muito trabalho, depois de anos de tentativas de obter acesso a esse material, quando nós obtivemos uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal, nós recebemos, pelo menos, alguns fragmentos desse acordo. E, para nossa surpresa, não havia ali nenhum documento nem dos Estados Unidos e nem da Suíça, embora esses países fossem destinatários de valores expressivos. Então, a partir daí, nós também tivemos acesso aos arquivos da Operação Spoofing, que foi aquela operação feita pela Polícia Federal no comando do juiz Sérgio Moro, ele era ministro da Justiça na época, que conseguiu acessar todas as comunicações ali do próprio juiz com procuradores e também conversas dos procuradores. E o que nós vimos e pudemos comprovar é que, efetivamente, havia um relacionamento da Lava Jato com outros países e que todo esse relacionamento não estava formalizado em autos de processo. Ele estava ali transitando num aplicativo que prometia, pelo menos, o sigilo. Ou seja, era algo paralelo, era algo informal e, sobretudo, é algo que não encontra amparo no tratado que foi firmado pelo Brasil com esses dois países, um tratado aprovado pelo Congresso Brasileiro e também pelo Congresso desses países. Então, o que estava acontecendo era algo totalmente fora dos canais oficiais e, portanto, ilegal. E, nesse caso dos gripens, existe um chat específico que nós levamos ao Supremo Tribunal Federal que mostrou como essa ação foi fabricada. Desde o início, os procuradores sabiam que o ex-presidente não havia praticado qualquer ato ilícito. Eles passam a cogitar qual funcionário público que eles poderiam envolver para construir uma acusação de corrupção e aí eles passam a caçar, a tentar encontrar um funcionário para incluir. Ou seja, eles tinham já uma acusação e queriam fabricar todo o conteúdo. E também nessas passagens existe, como você comentou, essa intenção de submeter o assunto a autoridades norte-americanas. Então, veja, me parece que o problema não está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão defendendo os interesses deles. O problema está em autoridades brasileiras pagas com recursos do Brasil, impostos brasileiros, estarem trabalhando para proteger interesses de outros países. E é isso que nós também verificamos na Lava Jato. Doutor, uma pergunta simples. Nesse momento, então, o ex-presidente Lula não tem nenhum processo judicial contra ele? Não há nenhuma ação penal ativa contra o ex-presidente. Certo. Esse dos casos das gripe, o senhor falou que foi suspenso. Isso significa o quê? Que ele pode ser retomado? É uma decisão que o Supremo terá que tomar até lá. Até essa decisão final, nada pode tramitar, nada pode andar. Mas ainda haverá uma decisão final sobre o trancamento dessa ação. Essa decisão final será tomada pelo próprio Supremo, pelo plenário ou pelo próprio ministro Lewandowski? Isso, na verdade, é um assunto do órgão fracionário, da segunda turma, mas que dependerá de um encaminhamento do ministro relator, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Então, isso oportunamente terá uma decisão final sobre esse assunto. Mas, até lá, nenhum ato processual pode ser praticado em razão dessa decisão que aponta, como você já disse, Miguel, uma série de ilegalidades que foram cometidas na fabricação e na construção dessa acusação, que segue os mesmos parâmetros de outras acusações que a Lava Jato produziu contra o ex-presidente Lula. É importante notar, Miguel, que essa ação, embora ela esteja em Brasília, ela foi concebida, ela foi pensada na Lava Jato de Curitiba. E isso também está documentado no material que nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Doutor, eu recebi aqui uma pergunta do Rogério Dutra, que é um amigo nosso, ele é professor de Direito. Ele pergunta o seguinte, o que está repercutindo, o que vem repercutindo bastante é a decisão de Lula e de Zanin de processar não o Estado, mas os indivíduos que, enquanto juiz e procuradores, levaram a perseguição política às últimas consequências, em um conjunto de ações de caráter claramente criminoso? Isso vai ser levado adiante? Existe a possibilidade de sucesso diante de setores do judiciário que ainda são lavajatistas? Olha, Miguel, essa pergunta é importante porque ela dá, primeiro, a oportunidade de esclarecer que diversas autoridades que participavam da Lava Jato não só praticaram ilegalidades ou desvios funcionais dentro dos autos do processo, mas também cometeram ilegalidades de outra natureza, fora da atuação nos autos. Então, o exemplo clássico foi o PowerPoint apresentado pelo então procurador da República, Deltan Dallagnol. Esse PowerPoint foi um ato que ocorreu em um hotel de Curitiba. O procurador chamou a imprensa nacional e internacional para dizer que o ex-presidente Lula seria líder máximo de uma organização criminosa, sendo que esse assunto sequer estava sob análise do procurador. Depois, houve uma ação, inclusive, que nós vencemos, o ex-presidente Lula foi absolvido definitivamente daquela acusação que constava no PowerPoint. Então, houve uma decisão do ex-presidente de ingressar com uma ação contra o procurador pelo ato que ele praticou, inclusive fora da sua atuação funcional. Então, há outras ações também similares, mas cada situação deve ser analisada pontualmente. E acho que aquilo que essa ação, por exemplo, contra o procurador é de 2016. De lá para cá, tudo o que foi levantado, o que foi apurado, mostra efetivamente que o ato estava dentro de um plano que foi concebido para prejudicar o ex-presidente Lula, para interditá-lo na vida política, inclusive para colocá-lo ilegalmente na prisão por 580 dias. Então, acho que esse cenário se faz bastante claro, sobretudo atualmente, depois de tudo o que veio à tona, depois de tudo o que nós provamos, e é também, sobretudo, algo que merece muita reflexão para que não tenhamos mais essa interferência do sistema de justiça na política e na democracia do nosso país. Muito bem. Doutor, o ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula, hoje ele é candidato a presidente da República. E ele vem falando sobre o caso do ex-presidente Lula, ele critica o STF pelas suas decisões, e ele argumenta também que as decisões dele foram chanceladas pelo TRF4. Tem até um superchat aqui do Roussein, que eu agradeço, que ele fala sobre o TRF4 e o Félix Fischer, que é do STJ. Então, como o senhor responde ao Sérgio Moro? Ele fala que não foi só ele que condenou, foi o TRF4 também que chancelou suas acusações. Como o senhor responde a ele? Bom, primeiro, Miguel, é preciso lembrar que o então juiz Sérgio Moro, ele conduziu todo o processo. Então, aquilo que chegou às instâncias superiores é o material produzido pelo próprio juiz Sérgio Moro. É um material que foi deturpado pela sua parcialidade, que foi reconhecida de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na medida em que você já tem um processo conduzido por um juiz parcial, é evidente que o conteúdo também está prejudicado. Vamos lembrar que nós conseguimos demonstrar que até mesmo conversas telefônicas que eram favoráveis à defesa foram extraídas dos autos, foram retiradas dos autos, assim como outros documentos. Nós também mostramos, por exemplo, que uma conversa interceptada de uma funcionária da OAS também foi desprezada do processo, porque, segundo a visão da Lava Jato, favorecia a defesa do ex-presidente Lula. Então, houve uma manipulação ali dos dados que foram colocados no processo, e é essa a realidade que foi julgada por outras instâncias. Para além disso, nós sempre temos que lembrar que a estrutura do Poder Judiciário justamente prevê instâncias superiores que analisem aquilo que é praticado pelos juízes de primeira instância e pelos tribunais de apelação. E o papel do Supremo Tribunal Federal é justamente o de rever esses atos. Então, se o Supremo, inclusive pelo seu órgão pleno, plenário, decidiu que houve ali uma condução feita por um juiz suspeito e que nada daquilo merece credibilidade, nós temos que tomar essa decisão como a correta, inclusive para prestigiar a própria hierarquia do sistema de justiça. Então, quando o ex-juiz Sérgio Moro faz essas críticas, eu acredito que ele está deixando de levar em consideração, primeiro, a sua atuação parcial que comprometeu o próprio conteúdo do processo. E, segundo, essa estrutura, essa hierarquia judiciária, segundo a qual uma decisão proferida pela Suprema Corte, evidentemente, que é a decisão final, é a palavra final sobre o assunto. Muito bem. Doutor, o senhor falou que o ex-presidente Lula quer processar o ex-procurador Deltan Dallagnol. E o Sérgio Moro? Também haverá alguma ação penal contra Sérgio Moro? Miguel, essa ação contra o ex-procurador Deltan Dallagnol, ela já existe, e, segundo, foi publicado recentemente na imprensa, esse julgamento, aparentemente, vai ocorrer no Superior Tribunal de Justiça num futuro próximo, segundo está sendo dito pela imprensa. Com relação ao ex-juiz Sérgio Moro, eu penso que ainda é uma... é algo que precisa ser analisado. Vamos lembrar que está pendente de julgamento também no Comitê de Direitos Humanos da ONU, um comunicado que nós apresentamos em 2016, que envolve justamente essa atuação parcial do ex-juiz Sérgio Moro. Lá em 2016, nós já dissemos, no comunicado da ONU, que o então juiz Sérgio Moro estava agindo de forma parcial em relação ao ex-presidente Lula, que ele buscava interferir no cenário político do país através das suas decisões judiciais, e mais, dissemos lá em 2016 que ele iria entrar na política formalmente e que possivelmente seria candidato. Então, tudo isso que está acontecendo hoje só confirma aquilo que nós dizíamos lá em 2016. Doutor, o senhor mencionou aí o julgamento no Tribunal Internacional. Tem alguma notícia sobre isso? O senhor tem alguma expectativa de ter algum resultado talvez esse ano? Miguel, a informação que nós temos é que o processo poderá ser incluído na pauta do próximo julgamento ou dos próximos julgamentos que o comitê da ONU irá realizar. Então, isso nos dá pelo menos a expectativa de podermos ter um julgamento, eventualmente, até no primeiro semestre deste ano. E nós temos, sim, também a expectativa de que possa haver uma decisão favorável na ONU, porque nós provamos que houve violações ao Pacto Internacional de Direitos Civiles e Políticos e que essas violações são irreparáveis. Ninguém vai devolver os 580 dias que o presidente Lula passou preso indevidamente, ninguém vai devolver a ele a possibilidade de ser candidato a presidente da República em 2018, dentre outras coisas. Então, são danos irreparáveis que implicam em afronta ao Pacto da ONU e, por isso, nós temos a expectativa de que esse comunicado possa ser julgado de forma favorável. Mas é claro que é uma expectativa, porque a ONU, através dos seus 18 juízes, é quem vai analisar o caso e dar uma decisão final. Doutor, existe uma expectativa de uma vitória eleitoral do ex-presidente Lula esse ano. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas, em algumas ele ganharia até no primeiro turno. Se ele ganhar, se houver se confirmar essa vitória do ex-presidente Lula, como ficam os processos de Lula? Todos eles vão para o STF? Como fica isso? Miguel, na verdade, eu penso que, até lá, esse último processo ativo que está, insisto, suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele não mais existe, porque nós fizemos a prova de que ele está totalmente imaculado, que ele foi produzido de uma forma indevida e que as acusações não têm qualquer pertinência. Então, a minha expectativa, primeiro, é que não haja nenhum processo. Nós obtivemos já uma série de decisões em todas as instâncias, na primeira instância, em tribunais de apelação e nos tribunais superiores, em relação a diversas investigações e processos que reconheceram não só nulidades, mas também o ex-presidente Lula foi absolvido definitivamente em vários deles. Então, a minha expectativa é que não haja nenhum tipo de processo no futuro próximo. e caso o ex-presidente venha a ser candidato e venha a ser eleito, aí haveria uma questão também prevista na Constituição que impede que presidentes da República sejam processados a não ser por crimes ocorridos no exercício do mandato de responsabilidade. Muito bom. Doutor, todo mundo acompanhou os processos da Lava Jato, do ex-presidente Lula, foi um verdadeiro drama no país, né? Um real drama. E o senhor esteve no centro desse drama como advogado do ex-presidente Lula e houve momentos em que todos os que apoiavam o ex-presidente Lula não tinham nem mais muita esperança porque era realmente uma avalanche tão grande de processos que parecia não haver solução, não haver saída para aquilo. Eu queria saber qual foi, na sua opinião, o momento mais difícil para o senhor como advogado nesse, em toda essa saga, essa verdadeira saga jurídica atravessada pelos presidentes Lula. Qual foi o momento mais difícil que o senhor atravessou e o que o senhor sentiu nesse momento? a gente destacar que toda e qualquer investigação ou ação penal ela já representa algo totalmente desbalanceado entre o Estado e o cidadão. Você nunca vai ter essa equidade na relação porque o Estado tem um poder infinitamente maior que o cidadão que está ali se defender. No caso do ex-presidente Lula, a Lava Jato pensou exatamente nisso que você falou. Ela criou uma avalanche de processos até para que o ex-presidente Lula não pudesse conseguir se defender. Então, a ideia era que ele fosse condenado, fosse cancelado da vida política e estivesse no cárcere embora não tenha praticado nenhum crime. Então, foram cerca de seis anos de um trabalho muito intenso e é difícil escolher ou eleger o momento mais complicado desse período. Acredito que tenham sido vários. Afinal de contas, foram vários ataques, várias ações arbitrárias, várias ilegalidades que aconteceram, inclusive, no plano pessoal. Vamos lembrar, por exemplo, que o ex-presidente Lula, preso injustamente lá em Curitiba, ficou privado até de poder dar qualquer entrevista e também teve privações e restrições até mesmo para comparecer no funeral de parentes próximos. Então, enfim, acho que foram vários momentos até chegarmos a essas vitórias, são 25 decisões favoráveis, como eu disse, em diversas instâncias, mas para chegar a este momento foi necessário realmente um trabalho muito intenso, uma estrutura jurídica que pudesse mostrar todas essas ilegalidades, afinal de contas, nós estávamos lutando não apenas com o poder do Estado, mas também com a propaganda que acompanhava essas ações do Estado. A Lava Jato se desenvolveu também graças a uma enorme propaganda que foi feita por uma parte da imprensa brasileira que tomava todas as afirmações da Lava Jato como se verdadeiras fossem, deixando de exercer o papel crítico e de fiscalização do poder que também faz parte da atuação da imprensa. Doutor, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, vamos permanecer só mais uns dois ou três minutinhos, porque eu queria fazer só uma última pergunta. No seu livro, o senhor menciona isso, o senhor menciona o papel da mídia, da propaganda, da informação, o senhor menciona a guerra da informação e também menciona o papel dos delatores, como havia uma maquinação por parte do Lofé, por parte da Lava Jato, para usar os delatores como arma contra a vítima, contra a vítima escolhida, que no caso era o ex-presidente Lula. Isso aí, quando ficou claro para o senhor que havia essa maquinação por parte da Lava Jato para usar os instrumentos de delação como uma arma política contra o ex-presidente Lula? Desde o início, nós vimos que a Lava Jato realmente atuava de uma forma ilegal e buscando objetivos ilegítimos, tanto de natureza política, geopolítica e também comercial. Então, já na saída, nós tivemos aquela constatação de que até mesmo o principal ramal do nosso escritório havia sido interceptado pela Lava Jato para acompanhar a nossa estratégia de defesa. Bom, esse fato por si só que ocorreu lá no início de 2016 é suficiente para mostrar que os membros dessa operação estavam agindo de forma ilegal, fizeram uma interceptação dissimulada dizendo que esse ramal seria de uma empresa de palestras do ex-presidente Lula. E, com isso, ficaram 23 dias ouvindo conversas de advogados e dos advogados com o seu constituinte. E, depois, vieram outros atos absolutamente ilegais também e nós fomos percebendo que toda a construção era feita a partir do uso de delatores que haviam cometido crimes e que queriam se safar das suas penas ou queriam receber benefícios generosos desde que pudessem construir uma narrativa para colocar em pé a intenção da Lava Jato de prejudicar o ex-presidente Lula e de retirá-lo da vida política. Então, toda a delação, praticamente, havia uma senha para o delator, que era falar algo sobre o ex-presidente Lula. E nós tivemos uma série de delações que se mostraram totalmente falsas. Você tem, como eu já disse, absolvições do ex-presidente, e tem diversas decisões mostrando que o conteúdo dessas delações foi totalmente fabricado pela Lava Jato e colocado na boca desses delatores que aceitaram participar desse cenário fasesco em troca de generosos benefícios, de redução de pena e de retomada, inclusive, de parte dos valores que haviam sido por eles obtidos de forma ilegal. Então, esse espetáculo das delações deve servir também de lição. Esse instrumento precisa ser utilizado com muita seriedade e dentro de regras rígidas que não permitam que as autoridades possam, através de delações, escolher os seus alvos, escolher prestigiar os seus próprios interesses em detrimento do interesse público e da própria justiça do país. Muito bem. Doutor, me permitam uma última pergunta. Doravante, para o futuro, o senhor acredita que a experiência da Lava Jato, a experiência vivida por todo o país, pela classe política, pelo sistema de justiça, toda essa experiência, ela se torna jurisprudência, ela se torna alguma coisa que possa mudar o Doravante a experiência judicial no país? Ou seja, o senhor acha que é possível que, no futuro, a gente não viva novamente, não se repitam os erros judiciais, os abusos judiciais provocados pela Lava Jato, protagonizados pela Lava Jato? O senhor acha que o Brasil aprendeu essa lição? E o que o senhor acha que poderia, alguma sugestão que o senhor, como alguém que viveu como protagonista, como um lutador do direito, o que o senhor poderia sugerir aos deputados, à classe política que são responsáveis pela formulação das leis no país, para que a gente possa evitar que esses erros voltem a acontecer? Miguel, eu não tenho dúvida de que esse conjunto de decisões que foram tomadas num passado mais recente, reconhecendo as ilegalidades da Lava Jato, reconhecendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e também que absolveram o ex-presidente Lula em processos abertos nessa onda da Lava Jato, que elas devem servir como uma espécie de alerta, para que o sistema de justiça não mais seja utilizado para obtenção de fins ilegítimos, sejam eles de natureza política, geopolítica ou comercial, tal como nós vimos acontecendo na Lava Jato através da prática do Lofler. Então, eu espero, sim, que elas sirvam como um alerta e como uma lição para que isto não mais venha a ocorrer, até porque essa experiência desgastou em muito a própria imagem e credibilidade do sistema de justiça brasileiro. Nós tivemos alguns dos maiores juristas do mundo escrevendo um manifesto dizendo que não acreditavam no que estavam vendo acontecer na justiça do Brasil. Então, eu acho que nós temos que proteger, inclusive, essa imagem e a credibilidade da justiça brasileira, evitando que novas construções tais como a Lava Jato fez, venham a acontecer. E acho também que é possível, a partir dessa experiência muito ruim para o Estado de Direito, que possamos também aprimorar alguns mecanismos de defesa e de controle, como, por exemplo, a própria Constituição e formatação dos órgãos de controle externo da magistratura e do Ministério Público. Não estou aqui de forma alguma dizendo que não deve haver o combate à criminalidade ou o combate à corrupção e, tampouco, que membros do Ministério Público ou da magistratura tenham que ser tolidos nas suas iniciativas. Estou, sim, dizendo que é necessário que os órgãos de controle estejam prontos para analisar e, se for o caso, punir abusos e desvios. No caso da Lava Jato, vamos lembrar que nós tivemos, inclusive, abusos que foram reconhecidos pelos órgãos de controle, mas o reconhecimento se deu de forma tardia, a ponto de não mais poder permitir a punição do agente envolvido pela ocorrência da prescrição, vale dizer, do tempo transcorrido entre o ato que configurava o desvio funcional e a data do julgamento. Então, eu acho que, de um lado, a Lava Jato deve sempre, as decisões da Lava Jato devem nos levar a uma reflexão para que isso não mais aconteça, para que o uso do sistema de justiça não mais seja voltado a fins ilegítimos e, de outro lado, pensar como aprimorar os mecanismos de controle para que eles possam efetivamente atuar quando for necessário. Ok. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miguel. Foi um prazer estar aqui. Espero rever você e todos que estão nos acompanhando em breve. Isso aí. Abraço. Abraço a todos da Comunidade Fórum e até amanhã. ité e Anders o é o o a a o o a o A CIDADE NO BRASIL